U, 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 u Colé, 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 Colé É o colinho, ô mané O Raw Bali tá lotado, tá cheio de mulher Cumprimento a rapaziada e um beijinho na mulher Colé, 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 Colé Colé, Colé, Colé É meu ritmo, mané Colé, 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 Colé É meu ritmo, mané Conheço gente pacas Você sabe como é Agora eu vou pro cumprimentar geral Nesse ritmo, ô mané Colé, 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 colé É o golinho, ô mané Fala choque, colé De processo, colé Sangue e pão, colé Fala mano, colé É o golinho, ô mané O baile tá lotado, tá cheio de mulher Cumprimento a rapaziada e um beijinho na mulher Colé, 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 colé É meu ritmo, ô mané É meu ritmo mané, conheço gente pra caçar, você sabe como é Agora eu vou cumprimentar geral nesse ritmo mané É o golinho mané É o golinho mané Fala choque, colé De processo, colé Sangue e pão, colé Fala mano, colé É o golinho mané Fala choque, colé Fala choque, colé